Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar do time do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Sabadaço, 19 de março de 2022 Verão, indo embora, verão, acabando, indo embora, partindo Só agora, só no final do ano, verão de novo, aqui no Rio de Janeiro, muito calor especificamente aqui onde eu moro, na região dos lagos, muito calor Também, mas o tempo ficou meio, mais ou menos, mas deu praia As praias aqui ficaram bastante cheias E o sábado com muito jogo, muito jogo, muita decisão nos campeonatos estaduais E tivemos um Grenal, olha Você não viu o Grenal? Perdeu, irmão Tivemos um Grenal, acho que é Grenal 436 Por quê? É contado o Grenal Qual era a expectativa? O último jogo, o último Grenal Mando de campo do Inter O Inter deu um passeio no Grêmio Ganhou de 1 a 0 Eu fiz um vídeo aqui Disse O time do Inter é melhor do que o do Grêmio Na minha avaliação, o time do Inter é melhor do que o Grêmio O Grêmio vai ter que melhorar muito pra competir com o Inter na casa do Inter Falei isso E disse outra coisa Eu falei, o Grêmio vai ter que ser muito tático O Grêmio não pode pensar no individual pra depois pensar no tático O Grêmio tem que ser extremamente tático pra poder fazer um jogo competir Porque no jogo passado o Grêmio nem competiu, parceiro Na boa, o Grêmio nem competiu Só deu o Inter Então eu falei, tem que ser tático Vou te dizer uma coisa, meu amigo Torcedor de Inter e Grêmio e Brasileiro Ficou barato pro Inter 3 a 0 Grêmio 3 a 0 Grêmio Shows de Campaz e Elis Vila Santos ali também jogou muita bola Ficou barato o 3 a 0 pro Grêmio Barato O Inter poderia ter tomado um saco de um 5 A gente vai falar sobre isso agora Rapidamente que não tem nem muito o que falar Mas a gente vai fazer aqui os nossos comentários Então já peço a você, meu amigo torcedor do Inter Meu amigo torcedor do Grêmio Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Dê o seu like Ative a notificação Coloque os seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que é o 022-99-22-54-512 Está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá e diz o seu nome O time que você torce Que eu coloco você no grupo do seu time Só pra lembrar É pra falar de futebol Não é pra falar de política Nem de religião E se você quiser ajudar o canal a crescer Você pode ajudar através do Pix Que é o número do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchat Quando estiver fazendo lives E você pode ajudar através do clube de membros Do canal Rezinha com Magalhães Aqui embaixo de azul Beleza? Então vamos lá Posse de bola Do Inter 70%, 80% Grêmio Grêmio foi Na minha opinião É Uma Repetição não Como é que eu vou falar Foi uma cópia Sim, lógico Devido às suas proporções Uma cópia Do que a gente viu O Atlético de Madrid Essa semana Lembra do Atlético de Madrid? O Atlético de Madrid ganhou Lembra? Ganhou Passou Uma cópia do Atlético de Madrid O Grêmio foi Alar o Atlético de Madrid Não botou O meio de campo Com criação São três volantes Um que fica na frente da zaga Um 4-1-4-1 Um que fica na frente da zaga O Fila Sante Mais dois Biteco E o Lucas Ah, daqui a pouco eu vou falar Da situação do celular Estão de sacanagem Só pode estar Mas daqui a pouco eu vou Falar Campaz e Elias aberto E o Diego Soto O Diego Soto na verdade Não viu a cor da bola Ele só bateu o pênalti E fez o gol Do terceiro Mas ele não viu a cor da bola Os laterais Não sobem Nem fodendo Não sobem De jeito nenhum Não sobe Então o Grêmio fez Um muro Com os dois zagueiros E os dois laterais Que não subiam Botou aqui O zelador Que é o Vila Sante Aí a palavra Coordenando Mais dois na frente Que faziam Esse vai e volta Um pouquinho Mas os caras Eram Campaz e Elias E o Diego Segurando ali Que nem o que sabe Mesmo Já com mais idade Mais pesado Se deixar o Diego Soto ali Ou se deixar a cruzada Ele cabeceia Então ele prende um zagueiro Pelo menos um zagueiro Os dois laterais Presos Campaz e Elias Podiam ir A vontade Sem obrigação De marcar O Grêmio foi Extremamente Tático Extremamente Tático Tático No Patamar Elevado Jogando em casa O Inter Toca a bola Toca 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 Mas não chuta Toca 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 E tenta um chute De fora da área Mas não consegue Transpor Os dois zagueiros Dos dois laterais E o volante Porque se defendia O Grêmio se defendia É Com Sete jogadores Os quatro E os três volantes Campaz e Elias Ficavam mais abertos E Diego Souza ali Pelo meio De vez em quando Campaz até voltava um pouquinho Pra ajudar a marcar Mas ficava aberto Primeiro gol Se é assim Toca 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 Grêmio Pega a bola Buf Acho que foi até o Biteco Que tocou Vila Sante Não sei Lá na frente O Elias Entra na cara do gol 1 a 0 E vou te falar O Elias O Elias perdeu Se eu esqueci Me desculpa Fora o gol O Elias perdeu Mais dois gols Exatamente iguais Ele entrou Na mesma posição Pelo mesmo lado Exatamente igual Era pra ele ter feito uns três Era pra ele ter feito uns três Mas jogou muita bola Fez o gol Sofreu o pênalti 1 a 0 Irmão O Inter Se Perdeu O psicológico do Inter Foi No Pé Irmão O Inter Desabou 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 Segue o jogo Grêmio Toma a bola Tô aqui Sabe aquele A galera mais nova Não vai Não vai lembrar Antes de aparecer Esses videogames Tem por aí Quando eu era mais novo Os videogames famosos Eram o Atari O Odissei Você novinho Não tem a menor ideia Do que seja isso Menor ideia Era o Atari O Odissei Mas antes do Atari O Odissei Tinha uns Negócios que pareciam Um videogame Que tinha Um 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 setas assim E com as barras Que você ficava Botando essas barras Pra um lado Pro outro E vinha uma bola Então a bola Tinha que bater nessa barra Você não podia deixar a bola passar Então você ficava assim Ó PIC 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 Foi isso que o Grêmio fez Exatamente igual Só espanando Só espanando E esperando Uma espanada dessa Pegar alguém De frente Com o Campaz O Elias E o Elias Correndo Sai o segundo gol Pra mim É Bitello Bitello Agora me Acho que eu tô falando besteira Tô falando Bitello Mas acho que é Bitello O nome Do cara Vou até dar uma olhada aqui Pra ele ficar falando merda Deixa eu até dar uma olhada aqui Ahn Não É Bitello mesmo Desculpa João Paulo Bitello Aí Ele dá um chute de fora da área O goleiro do Inter Na minha opinião Deu um molengo Tengo Mãozinha de alface Acho que dava pra ele defender 2x0 Não O Inter que já tava na merda Piorou Aí eu vou te dar Outra Situação Por que que o Inter tomou de 3 E ficou no lucro Primeiro Que o Grame Perdeu pelo menos Mais uns 4 gols Só o Elis Perdeu 2 Exatamente igual O que ele fez E teve mais Os 2 ali que perdeu Acho que foi com o Campagio Então Os 3 a 10 saíram barato Tá boa O zagueiro Do Internacional Do Cuesta Na minha ou minha opinião Ele tinha que ter sido expulso No lance Do Diego Souza Ele dá um carrinho por trás Irmão Ele prende a perna do Diego Souza Ele tomou um amarelo só Era pra ter tomado um vermelho direto Um vermelho direto No final do primeiro tempo Mas Passou Ah E o Cuesta Que é muito bom zagueiro Ele que espanou a bola errada Sobrou a bola pro Bitella Ele bateu e meteu o gol O Cuesta Grande jogador A gente não pode negar Mas tava mal Irmão Tava mal Espanou errado Ainda fez uma foto Que era pra ter sido expulso Vai pro segundo tempo Continua a mesma coisa O Inter tentando Tentando Mas muito atabalhoado Muito atabalhoado E o Grêmio só Espanando ali Não deixando a bola passar Vai criando oportunidade Vai criando oportunidade Até que tem A expulsão Acho que é do jogador Vitor Se eu não estiver enganado Do Inter Acho que o nome Do garoto é É Vitor Mas agora não Não tem aqui Então Mas Acho que é isso mesmo É Vitor Porra Expulsão clara Irmão Clara Não tem o que falar Ah não Expulsão clara Ele vai na bola E deixa o pé Vermelho direto Como achei O Zaguila do Inter Tinha que ter tomado O vermelho direto Porra Se com um ano Já tava complicado Com dez ficou mais ainda Psicológico já tinha ido pro cacete Já no primeiro gol Aí Tem o pênalti Foi pênalti Indiscutível O Jogo Sousa bate-se lá na Forquinha Mete três a zero Depois é só controlar Mas irmão Dava pra ter sido um cinco Assim Na Maceota Na Tranquilidade Na Banguela Só levando Irmão Bom O Inter O que o Grêmio Não viu a cor da bola Em relação a jogo Naquele jogo Naquele jogo Que o Inter Ganhou de um a zero Foi agora o Grêmio Só que o Grêmio Foi muito mais eficaz Do que o Inter O Grêmio Meteu três a zero Poderia ter metido cinco O Inter fez um O Inter tem Os estilos São completamente diferentes São O estilo do Grêmio É o estilo Que eu gosto Não é Mas é funcional O estilo do Grêmio É funcional O Atlético de Madrid Não funciona assim Até hoje E vem Sempre Chegando Ganhando Bom Você pode gostar Ou não gostar Mas não tem como negar Bem aplicado É um esquema eficaz É um esquema eficaz Tem que ter mais variação? Tem Porque se tu botar Um time com dois caras Marcando o Campas O Elis Tu vai arrebentar o Grêmio Porque ele vai ficar sem jogada Porque os caras de meio Não são os caras de criação Mas irmão Enquanto o técnico do outro Fica cego Não enxerga isso O Grêmio Você aproveita Então taticamente O Roger Massacrou Foi um massacre Tático Do Grêmio Em cima Do Internacional Então Merecido E saiu barato Com o Internacional O Grêmio já está classificado? Ainda não Mas está muito bem Caminhado O próximo jogo é em casa Não pode jogar Com o resultado De baia do braço Igual o Fluminense fez Que entregou A vaga Na Libertadores Tem que jogar Vai jogar Do mesmo jeito Fechadinha A torcida já entendeu Joga ali E tem possibilidade De ganhar de novo Psicológico No Internacional Foi Saco Crise Entrou no Inter De vez Entrou e fechou a porta Agora só pra terminar Tá essa babaquice Monstruosa Uma babaquice Monstruosa Monstruosa Eu não aguento mais Essa porra De que o jogador Quando comemorar o gol Não pode Pra torcida Adversária Mandar ficar quieto Não pode Porque senão Tá atiçando A torcida Adversária Tá fazendo isso Vai traumatizar A torcida Divisória Caralho Que nutelada Que mimizentos O Grêmio Tem que abrir o olho Com o Bitelo Que fez o segundo gol Ele fez assim Ricardo Oliveira Fazia isso direto Ele só vai fazer Cuidado pra não Alguém da torcida do Grêmio Que tacou o celular Eu não acredito Porra Se alguém do Grêmio Que tacou o celular Meu irmão Tem que ser Uma muito Não é pouco não Uma muito idiota Porra bicho Eu não acredito Que tenha sido A torcida do Grêmio Acredito Foi alguém A torcida do Inter Com raiva Que tacou O celular É só pegar o celular Leva pra delegacia Pega o celular Leva pra delegacia Da parte de Lesão Vai ser fácil Descobrir A não Sabe que o cara Levou um celular Sem nada Absolutamente sem nada Mas mesmo assim Se o cara Levou um celular Já com essa intenção Sem chip E formatou ele todo Eu vou te avisar Mesmo você formatando Tem como recuperar Só pra te avisar Beleza? A perícia recupera Mesmo você Formatando Então vão descobrir Quem foi Aí tá com o celular Da arquibancada Certo jogador Aí é que eu falo A torcida pode fazer A porra toda O jogador não pode fazer nada A torcida pode ficar Xingando o cara O jogo inteiro Aí quando o cara Faz o gol Porra ele não pode Dar uma provocada Cala a boca Fala mais E aí? E agora? Não pode fazer Porque traumatiza O futebol brasileiro Tá de sacanagem Só pode estar Espero que No campeonato gaúcho Não tem um idiota Igual aqui O Rio Que tá querendo Punir o jogador Porque ele Porra fez isso aqui Tão de sacanagem Só pode estar Espero que No sul No campeonato gaúcho Porra Tenham mais Inteligência Aqui no Rio A idiotice Uma traz Da outra Inclusive O calendário Então amigo 3x0 E ficou No lucro O Internacional Diz que encontrou O time O Grêmio Começa Se credenciar Pro brasileirão Série B Vamos ver Vamos ver Devagar com a dor Sem empolgação E o Inter Irmão O Inter Tocou a bola Ficou com a bola E só Se tu achar Que eu tô mentindo Dá uma olhada Nos melhores momentos Dá uma olhada Nos melhores momentos Que você vai ver Que saiu No lucro O Inter Um grande Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui